Olá, raposeiros! Tudo bem com vocês? Pessoal, estamos aqui de volta no LEGO Marvel Super Heroes para fazer os extras da cidade de Manhattan, né? E, pessoal, estamos aqui hoje com o Gavião Arqueiro e também com a Viúva Negra, personagens que, acho que foi um ou dois de vocês, comentou Raposa, você quase não joga com a Viúva e nem com o Gavião Arqueiro. Eu tô ficando muito triste. Brincadeira. Só comentaram que eu não jogo com eles. Então, vou jogar um pouquinho com eles aqui hoje, né? Depende também da missão que a gente vai estar fazendo. Calma aí, calma, que eu vou ter que ligar aqui o negócio de multiplicar o dinheiro. Depende da missão, né, pessoal? Depende da missão. Se tiver alguma missão para a gente fazer com eles, a gente faz. Senão vai ter que trocar o personagem como é esperado. Eita, calma. Eu quero pegar toda a grana. Aí, peguei bastante. Eu nunca consigo pegar tudo isso aqui. Vocês conseguem pegar toda essa grana aqui, cara? Eu nunca consigo. Eu sempre erro. Eu sempre erro a queda aqui. Beleza, vamos cair direto, né? Porque o Gavião Arqueiro, ele tem força, super força. Ele não consegue morrer na queda. Brincadeira, pessoal. Porque no Lego nenhum personagem morre, independente da queda que for que você estiver sofrendo, né? Bom, vamos lá. Vamos ver aqui na cidade quais missões temos para fazer aqui. Tem muita coisa ainda nesta cidade. Olha o tanto de coisa que tem para fazer nesta cidade, garoto. Tem muita coisa para fazer aqui. Muita coisa mesmo. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos completar o resto dessas missões aqui do Central Park, né? Pelo menos tentar, né? Pelo menos vamos tentar. Aqui eu já estou vendo que próximo tem aqui o Ronan, o acusador, para a gente desbloquear. Vamos ver onde está o Ronan. Vamos ver. Está marcando. Ah, acho que eu já sei onde é que ele está. Ele está aqui no subterrâneo. Eu acho que tem um subterrâneo aqui. Aqui, garoto. Falei que tinha um subterrâneo aqui, ó. Eu sei por conta, né? Do Lego Avengers, que aqui também tem um subterrâneo. Será que tem lá em Nova York esse subterrâneo? Você que já foi aí, comenta aí nos comentários para a gente ficar sabendo. A flecha do Gavião Arqueiro, eu não lembro. Ela derrete esse metal aqui? Acho que não, né, pessoal? Ah, ela até derrete, mas tem que ficar atirando um monte, ó, porque... Nossa, essa vai ser boa. Se eu conseguir derreter esse negócio aqui com o Gavião Arqueiro, vai ser algo espetacular, hein? Será que eu consigo? Será que eu consigo? Não, não consegue não. Demora muito. Não dá. Mas eu acho que o prata dá. Aqui ele coloca a flecha explosiva. E aí, tranquilo. Vamos ver se a Viúva Negra aqui deste Lego, ela tem o bastão... Ah, ela não tem o bastão elétrico, pessoal. É só no Avengers, né? Vamos precisar de um personagem elétrico, Viúvinha. Aguenta aí, rapidinho, tá? É... Personagem elétrico. Ah, um que eu não uso muito é esse aqui, ó. O Electro, né? Deixa eu aqui energizar este aparelho. Muito bem. Já marcou ali uma... Já marcou a luz ali, ó. Já tá verde. Já tá verde. Ok. Agora vamos deixar o Gavião aí, né? Vamos tentar manter o Gavião com a gente o máximo de tempo possível. E agora eu precisar de um personagem que consiga derreter aquela placa de ouro ali do lado, que vale mais do que dinheiro, segundo as informações do Silvio Santos. É... Deixa eu ver. Vamos pegar o Modoc aqui, só pra ele fazer esse trabalho, que eu acho que ele consegue. Deixa eu ver. Ih, o Modocão não consegue não, ó. Ah, não. Consegue sim. Ah, tá. Eu já tava ficando assustado aqui. Como é que ele não consegue? Ele tem raio laser aí com a sua gema vermelha na cabeça. Eu acho que é uma gema, né? Sei lá. Vamos pegar o elétron de novo. Carigar aqui este dispositivo, mas uma luzinha ligada. Só que tá faltando mais uma ali, ó. Gavião. Dê-nos ajuda aqui, ó. E por favor, ataque tudo que tiver por aqui. Não, era pra você atacar ali... O negócio, garoto. Nossa, Gavião. A sua flecha é muito fraca, cara. Desculpa falar, mas a sua flecha é muito fraquinha. Deixa eu ver. Pessoal, isso aqui tá me indicando... Não sei. Ah, não. Que tá aqui em cima, aqui, ó. Nossa, tava escondido. Olha lá. Vai lá, elétrico. Tava escondido aí o negócio aí, ó, velho. Aí, pessoal. Beleza. Olha só, tava escondidão. Aí. Conseguimos desbloquear o Ronan, o acusador. Né? Eu não sei do que ele fica... Ah, não. É porque no filme ele fica acusando as pessoas de tudo, né? Talvez seja esse o apelido dele. Ok. Aqui, logo próximo do Central Park, aqui nessa região que estamos, eu acho que tem um veículo pra ser desbloqueado aqui na frente. Isso. Tá indicando que tá por aqui, ó. Tá indicando que tá... Olha só. Oxi. Onde? Nossa. Essa aqui foi o mais fácil de todos. Tá aqui de graça. Aqui, é só você chegar ali e pegar. Olha lá, ó. É o Fantasticarro. Fantasticarro é boa. É o carro do Quarteto Fantástico. Deixa eu pegar a grana que eu vou precisar. Que hoje eu vou desbloquear um personagem, pessoal. Eu vou desbloquear um personagem que eu tava... Eu tava, assim, tipo, querendo desbloquear ele com vocês aqui, mas eu ainda não tinha feito isso. Porém, vamos fazer isso hoje. E eu vou manter o mistério, porque vai ser um personagem muito maneiro, que vocês vão curtir muito. Agora, do lado de cá, temos aqui, acho que é a Víbora. O nome dessa personagem aqui, se eu não me engano, acho que é a Víbora ou é a... Não, eu acho que é a Víbora. Não é a Cascavel, não. Hum, vamos ver. Vamos precisar também, de novo aqui, de outro personagem que derreta coisas de ouro, né? Calma aí. Eletro, você já fez o seu trabalho, cara? Muito obrigado. Agora eu preciso de outra pessoa que consiga derreter coisas. Calma aí, pessoal. Deixa eu ver aqui quem a gente pode usar. É porque eu tento ficar variando os personagens pra não usar sempre os mesmos, né? Hum, deixa eu ver que eu ainda não usei... Ah, o Ciclope eu não usei quase nada ele, tadinho. Deixa eu usar o Ciclope aqui um pouquinho, né? Vai lá, Ciclope. Não, você matou o gavião! Aí, ok. Destravou ali o baú da shield e temos aqui a Víbora, pessoal. Falei que era Víbora. Vocês não acreditam em mim? Tá vendo? Aí eu fico triste. Tem mais um veículo aqui no meio, mas eu tô achando que ele vai ser desbloqueado só depois de correr. E tem uma corrida aqui para fazer deste lado. Vamos fazer a corrida ali, ó. Vamos lá. Vem, ó, gavião arqueiro. Não, já sei, já sei. Pera aí. Ciclope, aguenta aí. Como eu falei que eu ia tentar jogar com a viúva e o gavião, ó. Eu já joguei um pouquinho com o gavião. Agora eu vou jogar um pouquinho com a viúva, né? Aqui, ó. Porque esse aqui é mais fácil, pessoal. Só jogar aqui com os barquinhos. Ok, como é que eu controlo isso? Acho que eu aprendi. E deu a largada. Deu a largada a corrida de barcos aqui no Central Park. E está ali o carro vermelho. O carro, ó. O barco vermelho atravessando ali os círculos que marcam o seu tempo. Você aí em casa está torcendo por quem? O barco vermelho ou o barco invisível? Eu sei que você não consegue ver porque ele é invisível. E temos agora um oferecimento do Guaraná Antártica. O Guaraná mais gostoso do Brasil. Brincadeira, pessoal. Estou fazendo tipo aquelas narrações de corrida de Fórmula 1, né, cara? Aqui os caras ficam lá narrando a corrida, né? Mas é legal. Lá vai o barco vermelho passando o barco invisível. Cadê o barco invisível que eu não estou vendo ele? Mas eu acho que ele está ali atrás do barco vermelho. O barco vermelho está muito veloz. Ele está tão veloz que você quase não observa quando ele passa nesses arcos aí, ó. E venceu o barco vermelho. Venceu e levou para casa de graça, gratuitamente, um jato do Tony Stark e também um bloco de ouro, né? Que vale mais do que dinheiro. Beleza. Conseguimos completar essa missão da corrida de barcos aqui no lago do Central Park. Muito bem. Agora, deixa eu ver o nosso mapa. Deixa eu ver o mapa aqui, ó. Tem mais uma corrida lá do outro lado, garoto. Será que a gente vai lá fazer essa corrida? Ou será que fica para o próximo episódio? Não vamos fazer hoje, pessoal. A gente vai fazer hoje. Só que para chegar lá mais rápido, a viúva e o gaviãozinho que está ali pegando uma sombrinha aqui na árvore, eles vão ter que chamar o Uber, garoto. Cadê o Uber? Vamos aqui alugar um Uber. Calma aí. Taxi. Aqui não tem Uber. Aqui só tem o 99 táxi. Cadê o gavião? Gavião. Gavião. Entra no carro, gavião. Ele não entra no carro, pessoal. Ai, meu Deus. Só vai um por vez. Meu Deus, cara. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não tem problema. Sai da frente, pessoal. Sai. Eu estou em missão. Sai. Cadê a buzina? Aqui. Sai todo mundo. E o Deadpool é o nosso guia aqui até chegar na missão. Vai, Deadpool. Me ajuda aí, Deadpool. Deadpool. Vamos lá. Ok. Chega. Opa. Chegamos aqui, garoto. Vamos lá. Chegamos, menino. Chegamos. Eita, mas eu vou precisar de um veículo para fazer... Eu não vou conseguir fazer isso aqui a pé. Né? Não tem como fazer isso aqui a pé. Será que eu vou com o meu táxi lindo e maravilhoso? Ah, não. Calma aí. Tem uma máquina aqui de pegar veículos. Eu acho que eu vou pegar uma motocicleta que é melhor para eu fazer essa corrida aí, pessoal. Deixa eu pegar aqui. E se vocês estão gostando do vídeo, se divertindo aqui comigo fazendo idiotices, falando idiotices, né? Deixa o seu like aí embaixo, por favor, que a gente vai agora apostar em uma corrida de bicicleta, né? É porque a gente quer apostar em uma corrida de bicicleta, então vai ser de bicicleta, pessoal. Deixa eu pegar a bicicleta verde do Raposa Verde. Tá vendo? Bicicleta verde do Raposa Verde. Muito bom, né? Vamos aqui pegar o Gavião Arqueiro. Ah, não. A Viuvinha. Eu já joguei um pouquinho com o Gavião, né? Vem aqui, Viuvinha. Vamos pegar ela aqui. Fazer a corrida aqui. Eita, nossa. Essa corrida... Nossa. Será que vai dar certo? Vou tentar, pessoal. Vou tentar fazer a corrida de bicicleta. Vai, Viuvinha. Corre. Corre. Como feito. Minha nossa. Essa bike é tão rápida, cara. Mas tão rápida. Mas tão rápida que eu acho que nem mesmo o Jato dos Vingadores consegue alcançá-la de tão rápida que ela é. Viúva nega apostando corrida de bike. Vamos lá. Sai da frente. Minha nossa. Será que vai dar tempo? Esperamos que sim. Eu acho que não vai dar tempo, não, pessoal. O tempo já está acabando. Não dá tempo, por favor. Realmente, a bike do Raposa Verde é muito lenta. Não deu certo. Vamos voltar e pegar outro veículo, porque a bike do Raposa Verde, infelizmente, é muito lenta, né? Acho que está faltando ali uma marcha 20 na bike dele, né? Brincadeira, pessoal. Vamos voltar. Eu vou pegar agora uma motocicleta demais aqui para a viúva conseguir vencer esta corrida. Calma aí. Estamos chegando. Muito bem. Não. Não. Não é hora de ficar invisível, não. Depois. Depois fica invisível aí para, sei lá, se camuflar das pessoas. Não sei. Vamos ver. Será que eu tenho alguma motocicleta aqui? Na verdade, eu acho que eu nem tenho ainda. Deixa eu ver se tem alguma para comprar. Moto do Stark. Compramos a moto do Stark. Tem aqui também moto do Capitão América. Carro antigo. E temos o tanque da Hydra e o furgão de pizza. Eu vou pegar a moto do Stark. Eu já gastei dinheiro com ela mesmo, né? Então vamos com a moto do Stark. A moto do Stark é bem antigona, hein? Um modelo bem antigo. Ok. Vamos lá. Viúvinha, pega a moto aí para a gente apostar nesta corrida. E nos tornarmos os seres mais rápidos aqui do Central Park. Os seres, hein? Está vendo que eu estou falando? Os seres, né? Independente de ser urso, gambá, guaxinim. Nós somos os mais rápidos. Gente. Sai. Gente. Sai da frente. Gente, tá? Porque eu estou em uma corrida pela vida e a morte do bloco de ouro que eu preciso pegar. Muito bem. Calma, viúvinha. Vai com calma. Aí é muito... Nossa, a gente está com uma vantagem muito grande agora de velocidade. De velocidade não. De tempo, ó. A gente já está com quase 30 segundos ali, ó. De vantagem no tempo, né? Ok. Nossa, só que essa corrida aqui passa por uns lugares bem estranhos. Beleza, pessoal. Beleza. Conseguimos vencer a corrida com a viúvia negra. Ela ficou tão empolgada que agora ela já vai acionar outra corrida aqui e já vai correr de novo. Porque ela está muito veloz. Ela está muito disposta a fazer corridas hoje, né? Quem é que não gosta de correr, né? Vocês aí... Ah, vocês aí em casa aí que estão me assistindo. Comenta aí nos comentários se vocês gostam de jogos de corrida. Jogos de corrida é um dos meus estilos, né? Dos meus tipos de jogos preferidos. Eu gosto muito, cara. Jogava muitos jogos de corrida antes, né? Uns tempos atrás. Agora, infelizmente, eu jogo só Lego, né? Eu só jogo Lego agora. Brincadeira, pessoal. Eu gosto muito de jogar Lego. E vencemos mais um... Eita, dois! Não venceu ainda não. Volta, volta, volta. Vamos vencer essa corrida de... Ré. Aí, vencemos mais uma corrida, né? Quase que eu perdi. 70 blocos de ouro, pessoal. 70 blocos de ouro. E tem um bloco que está aqui embaixo, né? Eu já vou aproveitar a carona aqui. Eu me dei até aqui. E vou pegar esse bloco. Ahn... Vamos precisar agora de alguém... Que é namoradão da viúva, cara. Quem vocês acham que é? É o Ruki, cara. O namorado da viúva negra. Deixa eu pegar aqui. Vai, Ruki. Isso, garotão. Impressionou a namorada, hein? Impressionou a namorada. Joga aí, tá? E fica calma aí. Agora relaxa um pouco, que você está muito nervoso, Ruki. Vamos ver o que tem aqui, pessoal. É uma entrada secreta que eu nunca... Eita! Perigos. Vocês ouviram esse barulho aí? Perigo. Barulho de perigo. Olha só! Eita! Nossa! Tem 20... Daquele... Octobots aqui, ó. Acho que é Octobots o nome deles. que é os robôs do... Doutor Octopus. Toma essa... Nossa, aqui era tipo uma academia de robôs. Uma academia de treinamento de robôs aqui, que tinha um monte de peso aqui pra eles treinar, como se fosse uma academia. E o tempo está acabando. Falta alguns segundos pra eu detonar todos os robôs. Consegui? Ah, não consegui, pessoal. Não consegui, porque o primeiro que eu bati, ele estava lá na escada, então demorou pra mim descer. Eu tinha que ter batido nele aqui embaixo já, ó. Aqui já fica mais tranquilo. Ó, aqui fica bem mais tranquilo, ó. Já batemos ali em 11, 12, 13, 14. Vamos. Não, não lerda não. Não lerda não, senão a gente vai perder. Não lerda não. Aí, pessoal, conseguimos, apesar da câmera ter bugado e não ter mostrado pra gente que a gente conseguiu. E agora esses caras estão querendo me encarar aqui, ó. Olha aí, ó. O ouro é meu. Eles estavam querendo roubar meu ouro. Beleza, pessoal. Mais um bloco de ouro. Estamos com 71 e aqui tem uma passagem secreta que eu vou passar por ela agora. Deixa eu ver. Será? Ah, acho que o senhor borracha, né? O senhor fantástico aqui. Acho que ele consegue passar. É, ele consegue passar. Onde é que vai dar isso aí? Gente, ó. Era só pra voltar mais rápido. Era só pra chegar aqui mais rápido. Bom, pessoal, acho que chegou o momento agora. Chegou o momento de desbloquear o personagem que eu falei pra vocês. Só que pra ir até lá, eu vou precisar de alguém que tenha poder de voar. Vamos pegar aqui... Ixi, me ver... Alguém que eu não joguei ainda. O falcão. Vamos pegar o falcão clássico, né? Porque esse aqui é o clássico. Cadê você? Ó, vou tentar ir sem olhar no mapa. Pra vocês manter o mistério, né? Calma aí. Olha só quem eu vou desbloquear. Olha só. Quem já jogou o... Quem já jogou o Hulk... O Hulk... Nossa. Quem já jogou o jogo sabe quem é que eu vou desbloquear agora. Sabe quem é. Sabe quem é. Ih, garota. Olha só quem eu vou desbloquear agora. O Hulk Buster. O Hulk Buster, cara. E eu vou desbloquear com o Hulk. Tá? Que a gente vai ter uma luta aqui de... Não, a gente vai ter não. A gente já fez essa luta aí no canal, pessoal. Vamos lá. Olha só. Pra desbloquear o Hulk Buster, você tem que quebrar isso aqui, ó. No tempo adequado. Eu não sei se o Hulk vai ser... A pessoa certa pra desbloquear o Hulk Buster. Porque ele é meio lento pra bater ali. Vai, Hulk. Bate mais rápido disso aí. Senão a gente não vai desbloquear. Hulk, não enrola, não. Falta só mais dois. Hulk. Não, Hulk Smash, não. Se bem que o Hulk Smash foi útil, né? Beleza. Deu tempo, pessoal. Deu tempo aí. E agora a gente vai pegar a Hulk Buster. A armadura mais maneira de Tony Stark. Haha. Caça Hulk, na verdade, né? No português é Caça Hulk, pessoal. Mas eu prefiro e gosto de chamar de Hulk Buster, né? E agora vamos comprar a Hulk Buster. Por isso que eu ativei a multiplicação do dinheiro. Porque eu queria comprar a Hulk Buster. Cara, eu quero a Hulk Buster pra mim. Cadê? Está aqui, ó. Homem de Ferro, Caça Hulk 150 mil. Que está baratinho, né? Está uma pechincha aí pela Hulk Buster. E olha só que maneiro que temos aqui. Olha só. Hulk e Hulk Buster lado a lado, cara. E agora vamos fazer alguma missão com a Hulk Buster, né? A gente não vai desbloquear ela e sair assim do vídeo sem fazer nada. Vamos fazer aqui alguma coisa com ela. Por exemplo, acho que dá pra gente fazer umas corridas aí voadoras, né? Você vê que ela não voa. Ih! Ela não voa, não? Ela só plana? Ué? Nossa, a Hulk Buster não voa. Ela só plana, pessoal. Nossa, eu não sabia disso, não. Poxa! Decepcionado. Mas tudo bem. A gente vai fazer alguma missão com ela mesmo assim. Aqui embaixo eu estou vendo que tem um bloco de ouro. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Está chegando. Sai de baixo. Chegou. Olha só. Nossa, perfeita. Perfeita essa missão para o Hulk Buster, ó. Tem aquela estátua ali de ouro, né? Que não vou fazer mais a piada lá. E agora é só derreter. Pessoal, eu fiquei quieto aqui porque... Meu Deus! Essa Hulk Buster não tem o laser do Homem de Ferro, cara. Nossa, acredita que eu não sabia disso? Que ela não tem o laser igual do Avengers, cara. Eu não sabia. Eu achei que dava, pessoal. Desculpa aí. Ela não tem o laser. Nossa, que decepção, ó. Porque se eu segurar o B ela saca essa pedra do chão, cara. Nossa, eu não sabia disso. De verdade, não sabia. Então vamos fazer outra missão mais apropriada para a Hulk Buster, tá? Uma missão de luta mesmo. De combate. Cadê? Aqui, ó. Tem aqui o Sentinela. Mas eu acho que ficou um outro Sentinela lá para trás para a gente combater na missão dos X-Men aqui. Ah, não. Mas eu já fiz, né? Então não faz sentido. Vamos fazer aqui, ó. Hulk Buster contra a Sentinela. Vou marcar aqui no mapa. Ok. Eita, nós. Hulk Buster pegou ali o... O carro. Olha só. Ela só plana, cara. Ela devia voar. Ela devia voar. Isso aí me deixa muito triste. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Agora vai ser a missão. Hulk Buster contra a Sentinela. Sentinela, entendeu? Piadinha, hein? Vamos descer. Olha só o tamanho desse robô. Vai ser um robô gigante contra um robô pequeno. Olha lá. Nossa, perfeita essa missão para o Hulk Buster. Perfeita, cara. Adorei. Aí, beleza. Agora eu vou precisar de alguém que tenha um laser para atingir o Sentinela. Não. Meu Deus. Quem é que vai me ajudar? Quem é que vai me ajudar que tenha laser? Alguém legal. Não, eu quero alguém legal. Não pode ser qualquer pessoa. Cadê, cadê, cadê? Ita, nóis. Nossa, eu não estou achando ninguém legal. Vamos pegar o dono da armadura, né, pessoal? Cadê? A Mark 42. Aí, pronto. Sentinela, agora você está pronto para perder. Agora você vai encarar o Homem de Ferro. E agora é a vez da Hulk Buster. Pegar aqui uma pedra no chão. Hulk Buster. Pega a pedra no chão. Isso. Só desvia desse raio da morte aí, hein. Aí, agora joga lá no peito do Sentinela. Ih, a gente errou. Vai. Não. 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 Ele fez a gente errar, cara. Na verdade, ele bugou a Hulk Buster. Eu estou no meio aqui do pé. Do Sentinela. Vai, pega lá com essa pedra. Vai, mira lá. Aí, conseguimos. Conseguimos. Agora é só atirar lá. Ah, nem precisa. Caraca, a gente já derrotou. Que maneiro. Que maneiro. Hulk Buster ganhou do Sentinela. Olha só. E olha só. Desbloqueamos o Sentinela também. Eu nem sabia que destruindo ele desbloqueava ele, cara. Que maneiro. Gostei. Desbloqueamos aí o Sentinela e a Hulk Buster no mesmo vídeo, cara. Que maneiro. Vamos ver aqui quanto que custa o Sentinela. Eu nunca joguei com o Sentinela, cara. Acredita? Cadê? Sentinela. Aqui, ó. Mini Sentinela. 150 mil. Olha só. Que maneiro. Que maneiro. É o Mini Sentinela, cara. Deixa eu ver quais são os poderes dele que aí qualquer coisa eu uso ele. Nas próximas... Olha só. Ele tem o raio de calor, cara. Ele tem o raio de calor. Muito maneiro. Deixa eu ver o que mais que ele tem. Tem as magias. Ele voa? Ah, ele não voa. Mas tudo bem. Pelo menos ele tem aquele raio ali. Deixa eu voltar aqui para a Hulk Buster. E, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Mas antes disso aí, por favor, deixa o seu like aí embaixo. Comenta o que você achou do vídeo. Comenta também se você gosta de jogos de corrida, jogos de carro, né? Muito obrigado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu. Valeu, Hulk Buster. Gostei muito de você. Gostei muito, hein? E aí E aí